O mestre, o mestre tá mais dócil, né? Não, não, não. É, que lhes, né? Ele foi na turnê, eu fui com o anão, ah, louco lá, e a pilocada rolou no cavalinho. Tu foi na turnê, mestre? Foi na turnê, com o anão, ah, o anão fugiu. O que que tinha? O que que tinha nesse canal? Não tinha como, louco lá. O personagem que agia ele mesmo. Mas eu consegui o anão ali, olha lá, mano. Ele conseguiu. Cara, ele conseguiu fazer um personagem pra se auto-elogiar. Não é verdade, olha, né? É impossível isso, cara. Olha, olha, te liga, é de um anão. Eu não aguento mais isso. Não, o anão é trinta, é um fiel, o anão... Não! É mulherada, é mulherada no cavalinho. É mulherada. O anão levou a mina, aquele maluco. E é a primeira vez que tu vai com ele ou não? Não, é a primeira vez que eu jamais vou, né? Mas por que que tu não vai mais? Ai, eu queria que ele levou, olha, eu sabia. Eu queria que ele levou. Meu idoso, irmão. Vamos ver da pena. Vamos lá.